Associados, amigos, frequentadores do Lira Tênis Clube, eu quero pedir uns minutos de licença de vocês para a gente passar a situação atual do Lira Tênis Clube. Semana passada, dia 17 de março, terça-feira passada, nós tivemos em reuniões, aliás, em consultas com três infectologistas quando nos foram indicados que o mais correto seria o fechamento do clube, de imediato. Eu tinha, inclusive, naquela tarde, o presidente do Clube 12 me ligou, vendo quais ações que o Lira iria tomar. Eu convidei ele para ir comigo nessa consulta, que era com o doutor Antônio Miranda, que é uma referência na infectologia no Estado. e, após essa consulta, eu tive uma reunião com a nossa diretoria. Isso tudo eu só estou recapitulando, porque eu já tinha comentado em outro áudio anterior. Em reunião de diretoria, foi definido, então, por unanimidade, o fechamento total do clube. Após isso, fizemos, através do vice-presidente, o Hermes Bordim, o diretor financeiro, o Everson, com seu assessor, Ademir Zanella, o diretor administrativo, o Carlos Eduardo, com o assessor, o Zeca, e o gerente-geral do clube, o Eduardo. Fizemos uma reanálise do orçamento aprovado, já pelo Conselho Deliberativo do Lira Tênis Clube, ano 2020, dado esse novo fato relevante acontecido. Sabendo, de antemão, que as receitas iriam ter uma queda drástica, não nos restou outra alternativa que não fosse a de também diminuir ao máximo as despesas do clube. E pegamos o orçamento, fizemos, consideramos o pior cenário, data de volta indeterminada, porque a gente não sabe, não sabia e não sabe até que horas, até quando ficaria esse confinamento. Então, baixamos no que foi possível as despesas do clube. Terceirizados, contratados, subcontratados, eventos, investimentos, tudo para frente, tudo que a gente pôde baixar de custo, de gasto, renegociação de boletos a vencer a curto prazo, tudo isso foi feito de forma com que o Lira Tênis Clube suportasse esse período, que a gente não sabia de quanto, da melhor forma possível. E, na pior das hipóteses, que não ia existir e não vai, que o clube ficasse meses parado, que esse confinamento permanecesse por meses, quanto tempo que o clube suportaria a sua viabilidade financeira. Tivemos um resultado positivo, o clube suportaria muitos meses, bastante meses, mais do que a gente poderia imaginar, e que nos deixou até um certo ponto de maneira confortável. tomamos algumas atitudes de imediato também, dando férias coletivas para 40 funcionários diretos do Lira Tênis Clube, colaboradores diretos, num total de 49, deixando apenas 9 para a manutenção atual do Lira. Esses 40 foram chamados um a um, e combinado com eles, acordado com eles, que eles ficariam de férias por tempo indeterminado, a princípio, no máximo 30 dias, logicamente, e que eles receberiam esse um terço proporcional, que eles têm direito, só no período que realmente eles gozariam das férias. Isso foi acordado, foi concordado com todos eles, e assim foi feito, ficando no clube apenas 9 pessoas. O clube, então, refeito o orçamento, caindo drasticamente a receita e a despesa, que a gente não pode chegar a zero, porque o clube tem que ficar de pé, e nos deu uma certa tranquilidade. Mas o que eu pedia, o que eu estou ouvindo aqui, é para fazer um pedido de coração a todos vocês. No dia primeiro, vence a mensalidade de manutenção, e a mensalidade das atividades, dentre outras. Eu gostaria de pedir a todos os associados do clube, todos os usuários do clube, que não deixem de quitar essas mensalidades, de ficarem em dia com as suas mensalidades, porque é dessa forma que nós vamos conseguir manter o Lira Tênis Clube forte, como ele tem sido de muito tempo para cá. E eu pediria um pouco mais também. Eu pediria a compreensão de todos, no sentido de nos ajudar a fazer uma força-tarefa, para que esse vídeo, ou que essa informação, chegue ao maior número de pessoas possíveis. nós não pudemos chegar, não acredito que cheguemos a 100%, mas pelo menos a 80%, 90%, de maneira que pelo menos a receita patrimonial do clube fique intacta ou perto disso. Pediria também, pediria mais, quem pode pagar mais de uma mensalidade, duas, uma, duas ou três, que o faça, porque sabemos, somos sabedores que alguns sócios, que alguns associados com essa parada, com o comércio parado, com tudo parado, não terão condições de arcar com a mensalidade do clube, com a mensalidade das suas atividades. Então, quem puder, deixando em dia a mensalidade, já vai ser uma grande ajuda. Se puder, além disso, incentivar as outras pessoas, os outros sócios, chegar essa informação até eles, esse pedido até eles, seria um segundo favor. Pagar mais de uma mensalidade, seria um terceiro favor, para alguns poucos, acredito, que tenham essa condição, que tenham essa capacidade financeira. De nossa parte, temos feito tudo, todo o possível, para manter o clube bem, organizado, limpo. Inclusive, temos mandado, via redes sociais, aulas de musculação, de natação, de tênis, de dança, de funcional, tudo que a gente tem no clube, a gente tem tentado mandar, via as redes sociais, para as pessoas, que em não podendo fazê-las no clube, que o façam em casa. Com isso, esperamos estar fidelizando, o nosso associado, o nosso usuário, para que arquem com as, com as mensalidades, respectivas. Nesse meio tempo, que eu estou mandando, esse, 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 esse vídeo, eu estou sendo informado, que o governo do estado, está, baixando um decreto, em que as atividades, vão ser retomadas, de forma gradativa, eu preciso tomar, maiores informações, ainda sobre isso, eu não as tenho, no momento, vou tomá-las, a partir desse momento, a partir de agora, já vou marcar, uma reunião, extraordinária, com a diretoria do clube, para segunda-feira, à noite, dia, amanhã, 27, dia 30, de março, para deliberarmos, sobre o assunto, e ver a possibilidade, de reabertura do clube, por enquanto, eu não posso dizer, nada, porque tudo, vai ser decidido, em diretoria, mas, de qualquer forma, fica o meu reforço, do meu pedido, para que deixemos, nossas mensalidades, não só, da conservação, do patrimônio, das atividades, deixemos em dia, para que, quando todos nós, voltarmos ao clube, vocês o encontrem, de uma forma, mais forte, mais bonita, mais limpo, do que ele tem sido, muito obrigado a todos, e eu estou à disposição, meu telefone, todos têm, eu estou no clube, todos os dias, na parte, vespertina, e quem quiser, algum contato comigo, fique à vontade, por favor, muito obrigado, e boa noite.